Sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal ABA Digital. Salve este número na sua lista de contatos para saber de tudo o que acontece na ABA e receber todas as informações. Continuamos em pandemia. Vamos continuar com os cuidados à saúde. Use a máscara se sair de casa. Evite a aglomeração. Você quer ser guardiã ou guardião da natureza? O que você mais gosta de fazer para cuidar de quem está perto de você e do planeta? Vou apresentar para você o guardião da reciclagem criado pela ONU. Ele conhece várias técnicas de reciclagem e mostra a todas as pessoas quais itens pertencem a cada caixa. Por que precisamos do guardião da reciclagem? Todos os anos, toneladas de resíduos sólidos são coletados em todo o mundo. 11 bilhões de toneladas. Quantos zeros? Viu? Quantos resíduos sólidos são coletados no mundo todo? Onde o desperdício não pode ser evitado? A reciclagem pode ajudar a economizar recursos. Água, eletricidade, árvores. Vou dar um exemplo. Para cada tonelada de papel reciclado, 17 árvores são preservadas. E metade da água gasta pode ser economizada. Que é tonelada? Para saber o peso de alguma coisa ou alguém, precisamos de uma balança. Mas, sem a balança, podemos imaginar algo muito leve. A formiga pesa miligramas. Algo muito pesado, como os elefantes, pesam toneladas. Quantos quilos você pesa? Pensa, mil quilogramas? É igual uma tonelada. Cada quilo de plástico reciclado economiza cerca de 814 gramas de emissões de gases poluentes. CO2 é um composto químico gasoso. Um gás que provoca graves desequilíbrios no efeito estufa do planeta Terra. Ele é importante para a vida no planeta. O que preocupa é sua alta concentração, em que se encontra. Em alta concentração, contribui para o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura global na atmosfera e nos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura. O guardião da reciclagem tem muito trabalho. Podemos ajudá-lo. Vamos colocar plástico, metal, vidro, papel na lixeira correta? Você sabia que até 5 trilhões de sacolas plásticas descartáveis são usadas todos os anos em todo o mundo? 5 trilhões. Quantos zeros? Viu? Quantas sacolas plásticas são usadas no mundo? Além de poluir o oceano e o meio ambiente, elas entopem esgotos, matam a vida selvagem e causam danos irreparáveis aos ecossistemas. Simplesmente usar a sua própria sacola e usar também a sua própria garrafa de água pode reduzir seriamente a quantidade de lixo plástico em nosso mundo. Muito bem, ser guardiã ou guardião da natureza também é compartilhar com quem está perto de nós o que aprendemos. Compartilhe com quem estiver perto de você. Podemos ajudar de diversas maneiras. precisamos de novas ideias e novas formas de agir. Por que ser guardiã ou guardião da natureza é importante? Crie o seu guardião da natureza, fotografe e nos envie por WhatsApp 96927 7705 nos conte o nome do guardião e o que ele protege. Espero você no próximo vídeo. Lave as mãos, use a máscara se sair de casa, evite a aglomeração, cuide de você e de quem está perto de você. nos acompanhe nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube. Até mais!